Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeozão se iniciando aqui no canal. Hoje a gente tá fazendo uma viagem. Estamos saindo daqui da cidade de Castanhal. Não deu pra me gravar saindo de lá de Belém, por conta que tá muito trânsito. Aí, queria ter a atenção redobrada na estrada. Aí eu tô aqui na cidade de Castanhal, que está indo sentido na lote em Boteu. Vamos estar filmando aí. Um momento aí pra galera. Já tá muito longe ainda, na lote em Boteu. Mas tamo aí. Fazendo mais um... Mais um motovlog, né? Afinal. Tá isso aqui. Fazendo mais um motovlog pro canal, galera. E é isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar o seu like. Se você não for inscrito aí, se inscreva. Deixa um comentário aí, positivo. Um negativo, né? Vamos aqui, saindo já de... Induzir aqui nesse radarzinho aqui, que ele é meio traiçoeiro. E prestei atenção ali na placa, se ela é 60 ou 40. Mas é isso aí, galera. Vou estar filmando aí pra nós aí. Tá curtindo aqui. A estrada tá meio, meio pente. Muito carro, muito movimento, né? Ajuda as férias de verão, né? Aí na garupa que tá aí, né? Todos. Como que fomos, né, galera? Deus nos acompanha aí. Imagina a viagem aí. A gente faz esse tipo de vídeo. Fazendo... É isso aí, galera. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando, pá. Tem muita carreta, galera. Muita carreta passando. Ah, tá perigoso. Tá estranha a estrada. A pistão retrobrada, muito carro. Então aí eu preferi não gravar, né? De lá de Belém pra cá. Já comecei a pegar já castanhal pra cá, né? Então eu achava que era mais tranquilo, mas que nada. Tá é tenso. Mas é isso aí, ó. Vamos acompanhar aqui. Pra ver se a gente sai daqui, né? Passar aqui nos corredorzinhos. Pois é, galera. Eu tô de volta aí com as gravações, né? Aí ver se... Vídeozão. Bora ver se vai rolar um videozinho de... De... Dentro do garapé lá, do balneário, que a gente curte também ali. Vou ver se eu gravo pra vocês quando chegar lá. Só que é isso aí. Eu vou ficar pro próximo vídeo, galera. Porque aí, se não, vai ficar muito grande aqui o vídeo. Aliás, não vai ficar legal. Vamos filmar a viagem pra vocês verem. E é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o seu like aí. Comentar. Se você quer esse paraquedas aqui no canal. Compartilha com a galera. E é nóis. É, mas aqui tem sinal, viu? Tem muito sinal aqui. Essa cidade, né? Tem tudo que tem. Pois é, galera. Vamos saindo daqui de Castanhão agora. E aí, o que eu acho que como é que tá. Tem muito vendedor aqui de Castanhão. Bora embora, que tá com muita mancha ainda. Tá com o meu top. É isso aí, galera. Tem muito vendedor aqui, mas o que eu acho que o que eu ia fazer. Vai, não, gente. Vai. E aí, galera. Achei, mas não tem isso aí. O que eu acho que o que eu ia fazer. Vai, não, gente. Vai. E aí, galera. E aí, galera. Vai. E aí, o que eu acho que o que eu acho que é ruim? É isso aí, galera. E aí, o que eu acho que é ruim? É... A gente tá viajando, né? De modo que a gente torna, né? A gente tá viajando em província. Se você puder facilitar o trepassagem, facilita como pessoa, pra... Vê se a equipe perto do você, né? E aí, todo mundo tá abrindo. É isso aí, galera. Acompanha comigo aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Me ajude a melhorar. Tchau. 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 Tchau, galera. Tchau. 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 É isso aí, a gente tá aqui na... Chegando aqui em Santa Maria Daqui pra lá, mais ou menos quanto tempo, mano? Daqui pra lá? Daqui pra lá... Uns 40 minutos, né? Pior que eu tô por fora, de quanto é a quilometragem daqui pra lá E é isso aí, galera! Tamo aqui dando um tempinho aqui Mulher querendo falar com a mãe dela Tentando esticar um pouco a coluna aqui, que tá sendo cansativa essa viagem Carro, muita carreta, galera Carro, muita carreta, então a gente tá tendo um pouco de cautela aí Muito perigoso E é isso aí, galera! É isso aí, galera! E é isso aí, galera! E é isso aí, galera! E é isso aí... Tá gravando... Então bora simbora, galera! Já demos uma pausa aqui Já deu pra esticar a coluna bacana aqui Muito cansativo, cara! Essas motos baixas assim... Elas... É esse lado aqui, né? Toda vez que eu venho por aqui eu confundo Mas é esse lado aqui mesmo E aqui tem que dar prioridade pra galera passar Vamos lá Será que eles vão pra lá? Será que eles vão pra lá? E é isso aí, galera! Acompanha com a gente aí Vamos lá! E aí 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 No começo Começo Já estava escrito e não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo grave nisso aí No toque de caos caro Já não ligo pro que falão Sou gigante e a vida é burso Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto família bem era meu sonho Hoje eu to proporcionando Cês da me levaram a zero No toque de caos caro Já não ligo pro que falão Eu sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionado, cês não me levaram a zero Eu não ostento pra quebrada ver, eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também, mostrando onde cheirar pode chegar O cigarro não me torna melhor que ninguém, mas não pede o favelado, mano é coisa rara Pra hoje eu pisar em um Jordan de mais de um barão, já foi prego na Correia, cês não sabe de nada Foi do zero por e ninguém somou, a ok fechou Os irmãos... Patinho aí, ó Muito engraçadinho, ó Você vai querer encostar aqui na Morena? É isso aí, galera Tô filmando Líquidinho aí de rotina, família Bora ver o que que dá nisso aqui Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a zero Tô aqui de caos caro, já não ligo pro que falam Boa tarde Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a zero É... Deixa eu encostar aqui no acostamento pra gente poder entrar Aqui é bem na cidadezinha Na zona rural, quer dizer Estrada de chão mesmo, ramal Que ela não mora na cidade, galera Mora pra cá pra dentro mesmo do mato Mas é isso aí, galera Graças a Deus já estamos chegando aqui Chegamos são e salvo É... Vocês viram lá aquela blitzinha lá, né Daquele pessoal da... Das polícia lá Galera, não vou nem comentar Mas deixa no ar, moleque Vocês até imaginam o que aconteceu, né Pois é Deixa no ar Porque sabe o que acontece Então é isso aí, galera Vou tá chegando aqui agora Valeu aí, tamo junto E é nóis A viagem foi meio... De 100% foi 90% Se não fosse essa blitz ali Mas graças a Deus chegamos bem São e salvo Valeu É nóis E é nóis Música